Gente, morreu em Uberlândia a jovem que estava em uma moto, tá? Quando foi atingida pelo motorista de um carro na madrugada da última quinta-feira. Nós trouxemos este caso aqui no nosso Balanço Geral Manhã, abrimos o nosso programa no feriado, infelizmente com essa notícia triste. De acordo com a polícia, o homem estava aparentemente bêbado, né? Quando provocou o acidente e ele foi preso. A jovem estava internada no Hospital das Clínicas desde então. E aí, infelizmente, a família acabou confirmando pra gente a informação de que ela não resistiu. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Os nossos sentimentos aos familiares. Nós estamos inclusive em contato aqui com o pai dessa jovem pra saber como é que está o estado de saúde agora do outro ocupante da moto. A primeira informação que nós tínhamos é de que ele estava bem, tinha se ferido apenas nas pernas, mas que não corria nenhum risco de morte, né? E agora, infelizmente, chega a informação de que essa jovem acabou não sobrevivendo. O estado de saúde dela, de fato, era mais grave, era o que inspirava mais cuidados. E agora a família vai ter que lidar com esse luto. Por quê? Porque o motorista irresponsável acabou decidindo beber e colocar a vida de outras pessoas em risco. Tá ele ali, ó. Na época, a gente ia até... Se tiver o sobe som, Rafael, me avisa. Porque tinha uma mulher indignada. A mulher que fez essas imagens, ela estava, assim, revoltadíssima com tudo. Triste, triste, triste. Mais uma vez, meus sentimentos aos familiares. A gente vai seguir acompanhando, viu?